Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu ia fazer aqui, eu ia não, eu fiz aqui um enfeitinho de Natal, um centrinho de mesa, ou onde você quiser pôr, e eu não ia filmar, não ia gravar não, porque são coisas bem simples, mas aí pensei, eu vou gravar sim, porque as coisas mais simples são as melhores, porque a gente economiza e ficou bonitinho, e eu filmei pra vocês, são, é um arranjo de centro de mesa, ou pode ser até de outros pra você pôr em cima da sua raque, ou em outro lugar, mas eu achei legalzinho pra um centro de mesa, fica bem bacana, de materiais de um real, eu fui lá no real, tinha coisas de Natal lá, e eu falei, ah, eu vou tentar fazer um artesanato de Natal com coisinhas de um real, e deu muito certo, eu vou mostrar pra vocês, olha, mas agora eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz, já filmei, olha aqui, ó, ficou assim, e eu vou mostrar pra vocês como ficou, espero que vocês gostem, como ficou não, como eu fiz, né? Eu vou usar, então, estes Guaranapinhos que a gente compra em lojinhas de um real, consegui lá também estes matinhos aqui, que é pra Natal, eu comprei vários, que é pra pôr enfeite de Natal, eu tenho em enfeitar vasos também, consegui essas quatro bolinhas por um real, quatro, e são bem boas mesmo, então eu comprei dois pacotinhos deste, essas massazinhas eu paguei quatro reais, mas vieram seis, aqui tem quatro, mas vieram seis, e este cinto aqui, que também paguei um real, este é o cintinho, que eu vou usar aqui no nosso artesanato, nosso Faça Você Mesmo de Natal. Vou usar esta, como se fosse uma bandeja, ou como se fosse, assim, um vaso, este, este suporte de ventilador, sabe, que vem entre aqueles suportes de vidro, que fica embaixo, pra lâmpada, então, meu ventilador queimou, eu troquei, e eu guardei este daqui, eu não joguei fora, então vou usar ela como base do nosso artesanato. Eu peguei o guardanapo, coloquei aqui, né, Tirei da embalagem os matinhos, e vou intercalando eles aqui na nossa bandeja, na nossa bandeja, né, entre aspas, e eu vou colocando ele, depois vou encaixar as bolinhas, e vou mostrando pra vocês. Eu vou pegando as maçãs, olha, encaixando, entre os nossos espacinhos que ficaram aqui do nosso, aqui da nossa bandeja, eu vou encaixando, intercalando bolinhas com maçãs. Olha só, bem simples. Vou intercalando aqui. Agora eu vou abrir o outro pacotinho. Então, usei dois pacotinhos do matinho aqui, e mais dois pacotinhos dessa bolinha aqui, que é muito boa, gente. R$1,00, quatro bolinhas, achei o máximo. Olha, pessoal, acabei de abrir... Deixa eu arrumar a câmera aqui. Acabei de abrir... Opa, desculpa aí. Acabei de abrir outro pacotinho, olha. Ele é assim. E aí a gente tira e vai desmembrando ele, assim, com um jeitinho, vai tirando e vai colocando aqui no nosso... com a nossa bandejinha, aqui no nosso... improviso aqui. É sempre legal improvisar, né, gente? A gente não gasta quase nada improvisando. Isso é muito bom. Então, eu vou desmembrando, vou colocando aqui. E não tem segredo, gente. Vamos encaixando, deixando arrumadinho. Eu vou pegando as maçãs, olha, encaixando entre os nossos espacinhos que ficaram aqui do nosso... aqui da nossa bandeja, eu vou encaixando, intercalando bolinhas com maçãs. Olha só, bem simples. Vou intercalando aqui. Agora, eu vou abrir o outro pacotinho. Então, usei dois pacotinhos do matinho aqui e mais dois pacotinhos dessa bolinha aqui, que é muito boa, gente. R$1,00, quatro bolinhas. Achei o máximo. Então, o laço, pessoal, já tirei. Vou usar o cinto, olha, esse cinto de... aqui, olha. E eu vou fazer o quê? Vou cortar essa parte do cinto, que eu vou desprezar essa parte. Gente, R$1,00 esse cintinho aqui de lantejoula. Que baratinho! Achei muito barato. Deixa eu rasgar aqui. E ele é todo assim, olha, cravado de lantejoula. Não é um tecido, assim, fraco, né? Com pouca lantejoula. Tem muita lantejoula. Olha aqui, ficou assim, olha. E o que eu faço? Eu vou fazer o laço. Gente, o laço é muito simples, olha. Eu vou tentar mostrar pra vocês. O laço a gente coloca assim, olha. Peraí, deixa eu mostrar. Se dá pra vocês verem. Assim, cruza assim. Aí, você vai colocar o espaço dele aqui. Mais ou menos na mesma medida. Assim, olha. Mais ou menos no mesmo tamanho. E aí, a gente vai amarrar aqui, olha. E vai ficar o lacinho. Então, pessoal, a fitinha eu não tinha dourada. Então, eu usei a fitinha de lantejoula verde mesmo. Mas, se você tiver dourada, fica melhor. Olha só que bonitinho. Não precisa nem ser fita de lantejoula. Pode ser qualquer fitinha dourada. Aí, fica mais bonitinho. Mas, mesmo assim, gostei, olha. É um enfeite, um centro de mesa. O que você quiser, por... Não ficou nem 10 reais, porque isso aqui eu já tinha, né? As maçãzinhas foram quatro. E dois pacotinhos desse matinho por um real cada dois. E dois pacotinhos dessa bolinha. E mais esse daqui. Então, olha só. Ficou super meigo, super bonitinho. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito lindo. Achei, assim, super meigo. Olha só, gente. Eu achei que ficou muito legal. Essa... Este... A parte de baixo aqui, que é a base que eu usei. Foi do meu ventilador que quebrou. Mas, você pode usar de qualquer outra coisa. Para fazer de base. Olha só. Nessas lojinhas de um real. Tem muita coisa legal. E fica muito bonitinho. Olha, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado, gente. E eu amo Natal. E amo decorar a casa. Se vocês gostaram do vídeo aí, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra todo mundo.